Então vamos embora, o nome da música é Kamikaze, Grupo Rosuá e Dilcinho Vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lembra-nos da cena, damos gadalhada Mesmo que eu não ferre, costuma ser o fim Outra revira a vontade Volta a brigar, volta a chorar Porque esse mundo tá pensando em terminar E eu mais uma vez, fiz o que me sei E tô esperando você se repetir bem Os perfeitos na interfeição Acelerando essa contramão Aceito sempre suas fases Pento, kamikaze Virando o chão Os perfeitos na interfeição Acelerando essa contramão Se isso é quem não sou suspeito Tem esse defeito Nós dois Eu nunca digo não Kamikaze, Grupo Rosuá e Dilcinho Tchau!